Ser uma apresentadora, uma das apresentadoras desses 50 anos e estar como apresentadora do Fantástico hoje, já há quase 10 anos, né, porque o ano que vem eu completo 10 anos, é uma enorme alegria, uma enorme honra e também uma responsabilidade muito grande. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu fui convidada para assumir o Fantástico e ele se perpetua até hoje. Entrar na casa de todos vocês, assim, domingo depois de domingo e levar para vocês o que a gente prepara com muito amor, com muita dedicação, é para mim, assim, um presente que a gente pode dar a cada fim de semana. Você falou que eu estou no Fantástico há quase 10 anos, né, esse ano eu faço 9 anos de Fantástico. E eu acho que nesse período todo, assim, a gente teve a oportunidade de viver tanta coisa, tantas portas se abriram, tantas reportagens, tantas entrevistas e eu imagino que nos próximos anos é isso que a gente vai continuar fazendo e levando para vocês o melhor. Fantástico, um vestido de noiva, gente, bordado, rebordado, decorado, feito por muitas mãos, muitos fares de mãos e eu quero que vocês celebrem com a gente. sempre é relevante. E você falou nos próximos anos, a gente pode te esperar nos próximos anos à frente do Fantástico. Porque sempre tem muita, ah, a Pauli vai virar correspondente porque esse é o sonho dela. Tem gente que fala, não, ela vai continuar. O que você pode dizer para os telespectadores que ficam curiosos e querem te ver na frente do Fantástico nos próximos anos? Olha, o que eu posso dizer é que eu estou à frente do Fantástico, que os meus planos continuam sendo o Fantástico e que eu espero que vocês estejam comigo, viu? Beijo grande para todo mundo do Splash.